Opa, já vamos começar com algumas polêmicas, vamos falar o seguinte, eu ouço muito na internet a galera falando assim, Jiu-Jitsu raiz, Jiu-Jitsu Nutella, o que tem de verdade, o que seria isso aí que a galera tanto discute hoje na internet? É, isso é um chamado que criaram por causa do Jiu-Jitsu competitivo, tem muito lutador que trabalha, que luta por ponto no Jiu-Jitsu competitivo, não tem aquele Jiu-Jitsu agressivo de antigamente, de buscar uma queda, de buscar uma finalização, então muitos lutadores trabalham de uma forma somente na guarda, então colocaram esse título para diferenciar, nós temos lutadores exemplos, referências como Roger Grace, Buchecha, Felipe Andreu, entre outros, que são Jiu-Jitsu que a gente chama de raiz, Jiu-Jitsu que busca a finalização, que busca uma queda, que busca acabar com a luta como era antigamente, Jiu-Jitsu mais antigo, o Jiu-Jitsu, a maioria hoje, infelizmente, dos lutadores trabalha para ganhar a pontuação e ganhar a luta, não buscar a finalização, que na verdade a essência do Jiu-Jitsu é neutralizar o oponente, fazer ele desistir, que é a finalização. Eu lembro quando eu comecei a treinar o Jiu-Jitsu, lá nos anos 2000, que eu tive o primeiro contato com o Jiu-Jitsu, eu lembro que valia a cabeçada, valia, pelo menos não sei se era o padrão para todo lugar, mas onde eu treinava ali, estava no auge o Pride, o início do MMA, não se chamava MMA, vale tudo na verdade, a gente treinava simulação de cabeçada, era bem mais agressivo, a gente via a galera indo para acabar o combate, buscar uma chave de braço, buscar um estrangulamento, você acha que hoje a galera perdeu um pouco dessa essência, então por causa da competição, o cara vai querer pontuar e aí ele faz uma estratégia diferente, é isso que está acontecendo? Exatamente, perdeu muita essência, na verdade, a essência é a defesa pessoal, a autodefesa, o Jiu-Jitsu nasceu para isso, se defender, onde o fraco se sobressai pelo mais forte, infelizmente no competitivo, na competição, se perdeu muito essa essência, a pessoa busca ganhar a competição, colocar uma medalha no peito e na verdade antigamente era um Jiu-Jitsu mais bonito, a gente chama, um Jiu-Jitsu mais progressivo, um Jiu-Jitsu mais evoluído para chegar nessa finalização de combate. Como lutador raiz de Jiu-Jitsu, você tem muitos anos de Jiu-Jitsu, você tem medo do rumo que o Jiu-Jitsu pode tomar pela questão da supervalorização do campeonato? Porque eu vou ser bem sincero para você, quando a gente vai treinar Jiu-Jitsu, a gente vai conversar, vai buscar uma academia, vai visitar alguma academia, o que eu sinto lá? Eu sinto, eu raramente encontro um lugar de treinamento de Jiu-Jitsu com foco em defesa pessoal, o foco é defesa pessoal e nós também temos treinamento para competidor. Geralmente eu encontro um treino onde o foco é muito treino, é trabalhar muitas regras de competição, então vamos fazer um berimbolo, vamos fazer isso, vamos fazer aqui, vamos ganhar um ponto aqui, e eu ouço muito pouco nos treinos, faz isso, faz assim, vamos acabar com o combate aqui. Eu vejo que até as próprias academias estão, vou dizer por experiência pessoal, não sei se acontece, se é uma realidade, você vai poder me ajudar mais. 95% busca o treino competitivo e não o treino de defesa pessoal. Você como lutador raiz, vê isso também ou não? Eu que estou de fora e estou indo nos lugares errados. Na verdade é uma visão correta, vejo também a mesma coisa na prática, se você for, acho que esse percentual é até maior, se você for, vamos colocar em 100 academias, se você achar 10 academias que está trabalhando na defesa pessoal, é raro. Infelizmente se perdeu a essência na maioria das academias, isso é um fato, na busca do Jiu-Jitsu competitivo, o foco, aí você perguntou o medo. Na verdade, eu tenho esse medo sim, eu acho que não pode perder a essência, é uma essência que tem que prevalecer, porque, como o nome já diz, é uma essência. E falando em polêmica, eu na verdade, quando eu treinava em 2000, 2002, 2005, por aí, nas minhas faixas, desde a faixa branca até a faixa preta, eu era, entre aspas, por algumas pessoas, considerado um creonte, um traidor, porque na academia que eu treinava não tinha defesa pessoal, e eu busquei em outra academia que tinha o foco na defesa pessoal, aprender a defesa pessoal. A Bering Jiu-Jitsu me ensinou muito, o mestre Flávio Bering, o professor Ari Cunha, enfim, lá do Guarujá. Por quê? Porque eu queria, eu percebia que faltava a essência do Jiu-Jitsu naquela academia que eu treinava, na verdade, eu treinava, na verdade, em três academias para ter mais treino, porque eu tinha muito pouco treino, e eu buscava muito treino, e por isso, eu acho que eu consegui ser campeão paulista, duas vezes campeão paulista, pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, enfim, ganhar outros campeonatos, mas eu percebia que faltava essência. Então, algumas pessoas, né, da academia que eu treinava, eu ia treinar em outra, falavam, meu, você é um creonte, você é um traidor, você está treinando em duas, três academias, mas eu queria mais faculdade daquela coisa, eu queria aprender muito mais. E isso aumentou muito. Hoje, se você, como eu te falei, se você for em 100 academias, se você encontrar 10, é muita coisa que trabalha a defesa pessoal, e se perdeu, sim, eu tenho medo de acabar essa essência, e por isso que a gente faz um trabalho de defesa pessoal forte aí. E aí